Os abusos começaram quando Joana tinha 11 anos. Ela era uma menina, cercada de tudo que o dinheiro podia pagar. Escola bilingue, clube de elite, babá, motorista, roupa da moda. Ela também frequentava os consultórios mais badalados do Rio de Janeiro. Então o que aconteceu? Quando precisou usar aparelhos nos dentes, sua família procurou o melhor ortodontista pediátrico da cidade. Ele atendia crianças e adolescentes da alta sociedade carioca. A riqueza não a protegeu. Dos 11 aos 14, até que arrancasse o próprio aparelho com alicate de unha, foi tratada com tanta intimidade que pensou estar num relacionamento amoroso com seu dentista. Apaixonei-me pelo meu abusador, disse a escritora Joana Aguinaga, hoje com 51 anos, ao jornal O Globo, um depoimento publicado há dois meses. Depois disso, ela passou a receber uma enxurrada de mensagens de outras mulheres contando que foram vítimas do mesmo homem. E ela nem tinha revelado o nome dele, foi o padrão que o entregou. O caso agora é investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Pela lei, qualquer contato sexual com um menor de 14 anos é estupro de vulnerável. Quando a notícia crime foi apresentada ao MP pela advogada Gabriela Mansur, o Globo revelou o nome do acusado, Estélio Zen. O dentista que fechou seu consultório em Ipanema não se manifestou. Joana me contou que ele pedia que as meninas fizessem pose para fotos de corpo inteiro. Ela acha que ele colecionava as imagens. Ela destaca outros dois elementos que se repetem em mais de uma vítima. A negação do crime dentro da própria família, há até casos de mães que foram abusadas pelo mesmo homem e a ocorrência de outros abusos ao longo da vida. As denúncias ainda não pararam de chegar. Até agora, 28 mulheres dizem compartilhar do mesmo trauma. Sete delas já fazem parte da investigação do MP. Joana as escuta e acolhe. Ela diz Sinto que não passei por isso à toa, mas para fazer o que eu estou fazendo agora. Me sinto uma privilegiada por não ter enlouquecido e poder segurar essa onda. Não é ego, é senso de justiça. Sair dessa bolha me dá uma força que transpõe a minha dor. Essa bolha que ela diz é uma referência ao berço de ouro no qual ela foi criada. Hoje, ela percebe que muita gente adulta, daquele núcleo, sabia que o dentista mais celebrado do momento era um abusador, mas deixava passar. A alta sociedade preferiu o silêncio ao escândalo. Joana demorou a entender o que ela tinha sofrido. Tenta explicar. Aspas. O abuso mina tanto a sua mente e o seu estado emocional, que mesmo diante do mais óbvio, você não consegue sair. A razão não serve para essa vítima. É como se você estivesse se afogando e não soubesse nadar, não conseguisse ir até a boia. Tem um processo interno acontecendo que você não tem tempo de elaborar. Você morre antes. Décadas depois, Joana não é mais refém. A batalha agora é para que outras meninas fiquem protegidas disso, no consultório, na escola ou dentro de casa. O que ela sofreu, infelizmente, não é exceção. Uau.